Alô, alô, canavieiras, região sul da Bahia, extremo sul, minas, brasileenses, enfim, toda a Bahia, Brasil e até o mundo. Estamos aqui convidando todos os irmãos para participarem do segundo Festival Gastronômico do Caranguejo, que acontecerá em Canavieiras, na Bahia, do dia 6 de setembro ao dia 9. Dia 6, quinta-feira, véspera do feriado, teremos o concurso da Musa do Caranguejo, apresentação das bandas Simo Ferrari, Duas Medidas e Rádio Ocane, uma rádio aqui muito boa de rock nativa de Canavieiras. Na sexta-feira, dia 7, teremos a partir das 15 horas o desfile temático, junto com o desfile cívico do Festival Gastronômico do Caranguejo e finalizará no sítio histórico com apresentação de shows, de bandas, de artistas, de capoeira, enfim, de grupos musicais e de grupos teatrais. Cabanas e barracas de artesanatos, comida típicas. Também acontecerá a cozinha show, já confirmada a presença de 10 chefes de cozinha, com apresentação de pratos típicos, ao vivo, derivado do caranguejo, e após a apresentação do prato típico, a degustação. Ao todo, teremos 1.500 degustações de pratos derivados do caranguejo, o crustáceo mais famoso da cidade e do Brasil. E no sábado, a festa continua, cozinha show, com demonstração de pratos típicos do caranguejo, com degustações, com bandas importantes, como Ju Moraes, Diamba e tantas outras que animarão a nossa festa. Eu, Almeida, prefeito dessa linda e maravilhosa cidade de Canavieiras, e toda a equipe do governo do ser humano, estamos convidando todos os nossos irmãos nativos e visitantes para virem se deliciar na Princesinha do Sul, com suas belezas naturais, com sua vasta gastronomia. São 18 ilhas, praias, lama negra, enfim. Venha curtir as belezas naturais de Canavieiras. Você vai se encantar e vai também indicar para outros turistas virem conhecer nossa cidade. Estamos aguardando todos de braços abertos. Um grande abraço e até quinta-feira, na abertura do 2º Festival Gastronômico do Caranguejo 2018, do governo ser humano. Amém ou glória? Aleluia!